A grande peça deu uma música por lá atrás, diante de toda a população jordanense também, chamando a atenção para criar essa grande cavogada, essa cavogada que pegou, e se Deus quiser, ano que vem, com muito mais e muito mais organização, vai deixar e trazer todos os recursos para criar essa grande cavogada. Agradecer você de toda a região, você jordanense de comprar sua camisa, você que trouxe o carinho para trazer aqui a nossa grande cavogada. Alô, Alternativa FM, aquele abraço também, que dedicou sempre a nossa primeira grande cavogada, Alô, as copas! Alô, teu patridade! Valeu, Rafa Guzmão, beleza, Rafa Guzmão? É isso aí, gente, nós estamos aguardando com muita ansiedade. Cada vez que ele vem aqui, a gente fica mais ansioso ainda para recebê-lo. Netinho do Forró, com seu carisma, com seu carinho, com o Jordânio, com seu amor, nos traz muita alegria e muita energia positiva para o evento. Ei, oi! E aí, Guto? Queremos dizer, que nos dias 19, 20 e 21 de setembro, grande festa de argolinha em estrela, a Silva do Forró e mais duas todas estarão lá. mobilização de cabeçambi a Se coalizão em abre, delitifieria de estrela, 20, 19 e 20 e 21. Alô, oi, oi! O senhor pegou aqui beba-a na frente? O senhor também pegou aqui beba-o, não vai acontecer. O senhor, 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 전부 do Forró? O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor e menina, também estruturada, o senhor não são deashogra meetings, Música Música